A fila andou, eu te falei, não deu valor, como eu te amei, agora chora, já me perdeu, boa sorte, vai embora, só vocês, a fila andou, eu te falei, não deu valor, como eu te amei, agora chora, você já me perdeu, tô fora, tô fora! Tencei de esperar na janela de casa, vestido o seu jogo, agora vou me virar, não quero mais lágrimas na minha vida. Tencei desse barco de te amar sozinho, o meu coração tá perdendo...